E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite e no vídeo de hoje trago com vocês top 10 maneiras de melhorar o Omnitrix. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então galera, o Omnitrix é um aparelho galvaniano muito poderoso. Nós sabemos do grande potencial que esse relógio tem, mas tem maneiras sim de deixá-lo ainda mais poderoso. E é isso que vamos ver no vídeo de hoje. Mas antes disso, eu quero deixar claro aqui que isso não é uma lista de ordem crescente, decrescente, do mais poderoso, ao menos poderoso. Não, eu só quero mostrar aqui uma lista pra vocês de 10 maneiras de melhorar o nosso querido Omnitrix. Beleza galera? Então, vamos lá! Começando aqui galera falando do Skurde. O Skurde é uma biogosma, ou como o Contumélio falou... Um genético metaformórfico. Que interessante! É porque esse nome é muito grande, né galera? Então vamos chamar de biogosma mesmo. Mas enfim, ele tem o poder aí de manipular o DNA, né? Ele consegue se alimentar dele, poder manipular no corpo do hospedeiro, nele mesmo. Porém, quando se trata de algo como o Omnitrix, que tem dentro dele o DNA de mais de 1 milhão de amostras genéticas, o Skurde com certeza pode brincar à vontade com cada um dos DNAs que tem lá, entendeu? Com isso, ele pode dar ao bem diferentes habilidades. Ele está transformado em um alienígena e poder utilizar ferramentas baseadas no DNA de outros aliens, entendeu? Então isso é um aprimoramento bem legal que o Skurde dá para o Omnitrix. E semelhante a isso, também temos no reboot o conceito dos aliens Omnihanced. Seja próprio para pensar que o que o Skurde faz e os Omnihanced são basicamente algo semelhante, né? Por causa que os Omnihanced, eles se tratam de aliens que tem o DNA do Shock Rock. E eles ganham um aprimoramento com isso, né? Ganham como se fosse um traje mesmo, né? Só que eles têm as suas habilidades implementadas com a eletricidade e as rochas do Shock Rock, né? Mas que também é um aprimoramento causado por esse alienígena, que é uma coisa bem legal. Por exemplo, torna um alien como o Massa Cinzenta, que é pequenininho e tem como poder a inteligência. Mas ele pode se tornar um alien de briga, né? Por causa que a armadura Omnihanced dele dá a ele um porte maior e, consequentemente, ele pode lutar. Ele pode dar socos fortes, usar o poder da eletricidade. Porém, diferente do Skurde, que ele pode usar o DNA de qualquer alienígena, os Omnihanced estão mais limitados a ser mais o poder do alien. Com o poder do Shock Rock, né? Então, não é tão mais eficaz do que o Skurde, por exemplo. Mas, mesmo assim, é bem legal. Falando no Massa Cinzenta, ele também é um alien que pode aprimorar o Omni-Trix, já que ele é inteligente o suficiente para mexer nas configurações, como mostrado algumas vezes, como no Futuro Alternativo, onde o Kenny, ele utilizou o Massa Cinzenta para destravar o controle mestre, assim, tirar o limitador. Tipo, isso foi uma coisa muito inteligente da parte dele, porque nem o Ben ou o Ben 10.000 não pensaram em fazer isso, utilizar o Massa Cinzenta para destravar o controle mestre. E também, em um mundo de irado, irado, irado do Ben Parte 2, o Ben Prime e o Ben 23 usaram suas formas galvanianas para consertar o Omni-Trix, que é uma coisa que o Dr. Psicobo, sendo um cérebro crustaciano que já criou o Nemetrix, não conseguiu fazer. Então, realmente, a forma galvaniana é um dos alienígenas aí, confirmado pelo Derek, o alien mais inteligente do Omni-Trix, mas uma das formas que pode aprimorar o mesmo. E uma das formas também de aprimorar o Omni-Trix é, como eu falei, o próprio controle mestre, né? Ele pode ser destravado de várias formas, como no clássico, né? Que o Ben, na cagada, ele fez várias combinações de comando no Omni-Trix e, assim, destravou o controle mestre, né? Assim, podendo se transformar nos aliens. Só que, assim, o Ben, ele nunca aproveitou, realmente, do controle mestre, né? Por causa que, nesse episódio do clássico, de Volta com a Vingança, o Ben apenas se transformava em seus onze alienígenas, né? Na época, ele não tinha mais o Fantasmático e tinha ganhado o Bala de Canhão e o Espós-Salvagem. Então, ele tinha onze. Porém, a única coisa que ele aproveitou foi poder se transformar de alien em alien sem ter que virar a forma humana. E uma nota, galera, é que um alien rápido como o XLR8 poderia ser usado para digitar vários códigos até desbloquear o controle mestre, embora isso possa levar um tempinho. Eu vou explodir! Não se preocupe, vou tentar todos os códigos. E em Força Alienígena, em Guerra dos Mundos Parte 1, quando o Asimuth desbloqueia tudo, tudo, basicamente, o controle mestre todinho é desbloqueado. Porém, o Ben, ele só se transforma nos aliens que ele já tinha e nos aliens antigos que estavam bloqueados e agora estavam desbloqueados como Bala de Canhão, Glutão e Gigante. Por mais nostálgico que isso seja, mas o Ben tinha mais de um milhão de amostras de DNA e poderia ter virado tanto alien novo. Mas ele, basicamente, não fez isso, né? Em Esprimacia Alienígena, também foi desbloqueado o controle mestre pelo Inspetor 13, porém, o Ben não pôde nem aproveitar disso por causa que o Super Omnitrix estava transformando a Gwen e o Kevin em Alienígenas e depois o Ben reiniciou o Super Omnitrix. Então, o Ben Prime, né? Com 10, 15, 16 anos, ele nunca pôde aproveitar de verdade o controle mestre, mas que realmente ele aprimoraria muito o poder do Omnitrix, já que o Ben poderia se transformar nos aliens sem um limitador e ter o acesso total a todos os DNAs aliens do Omnitrix. Mas, assim, galera, o Massa Cinzinha não é o único alien que poderia aprimorar o Omnitrix, pois, como eu falei, o Dr. Psicobos também mexeu no Omnitrix. Por mais que ele não tenha consertado o relógio, né? Já que ele fez uma configuração muito doida ali que, por exemplo, o Ben Prime ativava o Omnitrix, aí quem se transformava era o Ben 23 e vice-versa. Tipo, ele consertou o Omnitrix do bloqueio temporal do Maltronte, só que, mesmo assim, ele deixou os relógios bugados. Mais uma coisa que ele fez, por exemplo... Quando vocês tentaram usar esses aliens, vocês ativaram uma trava de segurança que eu instalei. A qualquer momento, seus Omnitrix vão sobrecarregar e explodir, acabando com vocês dois pra sempre. Então, isso quer dizer que o Artrópode e o Cérebro Custaciano no geral têm inteligência suficiente para mexer no Omnitrix. Outro alien que também teria essa capacidade seria o Diabrete, sim, porque, por mais que quando ele foi apresentado pela primeira vez lá, no episódio de Ovos Grátis, o poder dele era quebrar as coisas, no mesmo episódio, a Gwen falou que o Ben poderia usar não só o poder de destruir, mas também de construir as coisas. E o Ben foi lá e utilizou a adaptabilidade que os seres humanos têm para utilizar o poder do alien melhor do que a própria espécie. Foi lá e conseguiu, sim, usar o Diabrete para a construção. E o Omnitrix aprimora isso. Já que vimos em muitas ocasiões o Ben utilizando o Diabrete para construir as coisas, mesmo que às vezes ele pegue alguma sucata, alguma coisa assim, mas mesmo assim se torna um aparato legal que ele utiliza. Então, eu acredito que ele poderia usar esse poder dele para aprimorar também o Omnitrix. Lembrando que o Ultra Diabrete, que é uma fusão Diabrete com o Ultra T, foi capaz de construir as motos temporais. E também, se a gente considerar aquela informação de que o Ben utilizou dos seus áreas mais inteligentes para criar o Biomnitrix, ele se iluminou e tudo mais, eu acredito que um desses poderia ser o Diabrete. O Massa Cinzenta e o Artrópide, com certeza, foram envolvidos também. Então, para mim, é totalmente possível o Diabrete ser um dos áreas aí que o Ben poder utilizar para aprimorar sim o Omnitrix. E quem sabe até desbloquear o controle mesh e outras funções aí. O Pods Altiar, ele é um artefato muito antigo, criado por ancestrais galvanianos do Asimuth. E que a gente vê ele em Ben 10 Cosmic Destruction, né? A gente vê um pouco do potencial dele, que tipo, um humano normal como o Enoch, utilizando o poder dele, pode ganhar o poder de se multiplicar e controlar a energia. Então, ele é um artefato bastante poderoso. Eu me imaginei ele completo. O Ben, ele utilizou no Super Omnitrix, quase todos os pedaços do Pods Altiar, faltando apenas um, que convenientemente era um pedaço que faltava para completar o Pods Altiar e deixar ele lá permanentemente com o Ben. Mas o pouco que ele utilizou, ele se transformou no Gigante, que já é um alien muito poderoso, e usou um raio cósmico forte o suficiente para jogar o Albido transformado no Gigante do Mal para a Lua, entendeu? Então, esse é um artefato muito poderoso, que é uma pena o Ben não ter mantido ele, né? Porque, como eu falei, faltava aquela peça que ele jogou fora e aí o Pods Altiar virou pó. Mas, com certeza, se o Ben ficasse com esse artefato, menino, ele ia ser muito poderoso demais. Bom, então nós falamos de um invento galvaniano não canônico. Então, vamos falar de um canônico bem conhecido, né? Que é a Ascalon. A Ascalon é uma das tecnologias criadas pelo Asimuth. Ela é uma espada muito poderosa, utilizada por San Jorge. Ela foi a espada que derrotou, selou o Diagon, absorveu seu poder e o Ben utilizou a Ascalon para derrotar o Vilgax Lucubra e transformar todos os esotéricos da Terra de volta em humanos. Mas uma coisa que faltou mostrar, que com certeza seria um aprimoramento para o Super Omnitrix, seria se o Ben se transformasse nos aliens com a armadura, com o visual da armadura, né? Que a Ascalon coloca. Mano, seria muito legal. A gente tem fanarts disso, como o Eco Eco Supremo, usando a Ascalon. Seria muito legal se isso tivesse aparecido na série. Mas uma armadura que foi muito bem apresentada para nós foi no reboot. Foram as armaduras Omnikicks e Omninaus, né? Que elas são acessíveis através de uma chave que ativa essas armaduras. Que, na verdade, elas não são armaduras de combate. Na verdade, elas são armaduras utilizadas para viagens intergalácticas e para proteção do usuário. Mas elas podem, sim, ser utilizadas para combate. A gente vê que o 4 Brasil pode disparar socos como mísseis. Então, sim, por mais que elas não tenham sido feitas com o propósito de combate, se você utilizar elas numa luta, com certeza você tem mais chances de vitória com elas. Para finalizar aqui, galera, outro item que também daria para aprimorar o Omnitrix seria o Ultra T. O Mechamorfo Galvânico, a gente sabe que é um alienígena que ele tem esse poder de aprimorar máquinas. E o Omnitrix é uma máquina. Isso aconteceu em Ben 10 Reboot. A gente viu que o Ultra T, ele se sacrificou para que o Ben pudesse vencer o Vilgax. E assim, ele utilizou o controle Mech, né? Podendo mudar de alien em alien. E através desse sacrifício que veio também o Shock Rock e as famas Omni Hansars que eu falei lá no começo do vídeo. Então, realmente, o Ultra T é um alien muito útil para isso. Porém, teve aí a consequência da perda da transformação. É que foi algo muito triste para a gente, né? perder um alien tão acredito como o Ultra T. Mas, bem, essas são todas as maneiras de aprimorar o Omnitrix. Deixa eu comentar aí se você também acredita que tem alguma outra maneira de aprimorar o Omnitrix que não está aqui no vídeo. Mas é isso, galera. Deixa aquele like e se inscreva no canal se possível, seja membro. Ativa o sininho. Falou e tchau!